Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Como a gente está sendo obrigado a ficar em casa, a gente tem consumido muito mais alimento, inclusive o glúten. Então eu estou trazendo uma receita saudável hoje de um bolo de maçã, que não leva nem glúten e nem lactose. Então se você gostou da sugestão, veja o vídeo até o final, para ver o passo a passo. Enquanto eu preparo aqui todos os ingredientes, roda a vinheta. Então hoje eu estou fazendo um bolo de maçã sem usar trigo. Então pessoas que são intolerantes ao glúten, ou porque realmente quer consumir menos glúten, essa é uma receita perfeita. Então aqui eu tenho duas maçãs, então essa maçã aqui eu vou reservar para depois usar na massa em pedaços. E essa maçã aqui que eu já descasquei e piquei, mais as cascas das duas maçãs, eu vou bater no liquidificador. Então aqui no meu liquidificador eu vou estar colocando a minha maçã e as cascas. Vou colocar meia xícara de óleo e dois ovos inteiros peneirados. Vou bater então esses ingredientes, bem batido. Agora eu vou entrar aqui com 3 quartos de xícara de açúcar. Se você quiser ainda menos doce, você pode colocar só meia xícara. Vou bater novamente. Então agora numa tigela que pode ser a da própria batedeira sua, ou uma tigela que você tem aí, você vai despejar todo esse conteúdo que você bateu. Vou colocar uma colherzinha de café de extrato de baunilha. Vou estar colocando meia xícara de farinha de aveia. Você pode comprar ela já assim, fina, em forma de farinha. Ou se você comprar em flocos, é só você bater no liquidificador. E uma xícara de farinha de arroz. Agora eu vou misturar bem, incorporar bem todos esses ingredientes aqui. Eu usei as cascas da maçã exatamente para ter mais fibra nesse bolo e ficar um bolo bem saudável. Então você bate bem agora, não precisa bater na batedeira, você pode bater aqui na mão mesmo. Bate muito bem essa massa. Feito isso, você vai colocar aquela maçã que nós reservamos em pedaços pequenininhos. Vamos dar uma leve mexida aqui, só para incorporar essa maçã nessa massa. Vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vamos dar uma boa incorporada nesse fermento. Então agora que eu dei uma boa misturada, eu vou estar colocando em uma forma de silicone, mas você pode usar qualquer forma que você tenha. Nessa aqui eu não preciso untar com nada. Mas qualquer outra forma que você for usar, você unta com um pouquinho de óleo e uma das farinhas. Então agora eu vou estar despejando essa minha massa. Acerto aqui essa massa então com uma colher. E vou levar ao meu forno que já está pré-aquecendo a 180 graus por 40 a 45 minutos. Meu forno está pré-aquecendo já há 10 minutos. Agora eu vou entrar com o bolo. E vou deixar ele assando até ficar dourado em cima. Eu acabei de desligar o forno, agora vou deixar ele esfriar. Então meus amigos, o bolo de maçã sem glúten está aqui, ficou bem bonito. Vou estar desenformando ele aqui agora para vocês verem. O bolo de maçã ficou desse jeito, meus amigos. E agora eu vou cortar para vocês verem como é que ele fica por dentro. É um bolo que vocês precisam cortar com ele já bem frio, tá pessoal? Esse bolo fica bem fofinho. Olha, vale muito a pena vocês estarem fazendo. Espero que vocês tenham gostado e que experimente aí fazer um bolo saudável, sem glúten. É isso então pessoal, espero que vocês tenham gostado da sugestão de hoje, de um bolo saudável, que vale a pena estar fazendo, fica muito gostoso. Se você então gostou da sugestão, comenta aqui embaixo, deixa um like no vídeo. Fazemos assim, eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais!